Olá você, o senhor Joaquim Santos da cidade de Sorocaba, São Paulo, ele fez um comentário bastante interessante essa semana e enviou para mim dizendo, gostaria Padre Elias de que falasse algo sobre perdão, tá, é um desafio em poucos minutinhos falar de tema tão amplo, talvez seja necessário que comecemos com uma boa definição, perdão não é esquecimento, perdão não significa voltar a ser como era antes uma relação que se perdeu por algum problema, perdão é a virtude de não querer que o outro sofra o que me fez sofrer, é a virtude de abrir mão de fazer com que o outro sofra o mesmo que me fez sofrer, ao saber disso você entende que perdão é processual, se a situação é grave, ele é aos poucos, passo a passo, perdão vai acontecendo a partir do momento que você quer se libertar do outro, porque se você não perdoa, você acaba ligado, preso a alguém que te fez mal e isso seria terrível, portanto, o tema do perdão tem várias faces e várias fases e nós vamos aos poucos conhecendo mais sobre esse assunto aqui nas nossas crônicas de fé e afeto, um forte abraço e até uma nova oportunidade, fé e afeto sempre! Música Música